Olha que bapos boas, olha, a velha tem, olha que a velha é velha, mas eu tenho aqui o bobo apagado e o piquinho gordo, gordo. Olha o filho da polícia, é que ele foi aos pitos, se calhar a sapa no cúcoo. Ai, ele é pareleiro, eu não tenho ventos, eu não tenho ventos, mas eu ainda fudei a um jeitoso. Ah, filha, se eu acaso, pico, 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 assim, olha, olha, assim, nas morlinhas, aqui, e eu, pico, 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 olha, você que está a fazer?